Vamos lá, para o nosso segundo bloco, nós temos a ajuda da professora Lara e da professora Milena. E para o nosso primeiro exercício, vocês vão ficar na posição de prancha, que nem elas vão mostrar para a gente. Apoie as mãos no chão e as pontas dos pés, tenta ficar bem retinho. Nosso primeiro exercício, com o braço direito, vocês vão fazer a braçada de crau. E com o braço esquerdo, logo na sequência, a braçada de costas. Isso, é difícil mesmo, mas é para quebrar um pouquinho a cabeça de vocês nessa aula de habilidades. Então, faz direto, pode ser dez braçadas seguidas. Fez as dez braçadas, agora inverte. O braço direito faz costas e o braço esquerdo faz crau. Segundo exercício, ainda em posição de prancha. Vamos lá. Agora, o braço direito faz crau e o braço esquerdo faz braçada de peito. Isso, bora. Braçada unilateral. Lembra que a gente trabalha nas outras aulas. Se acostumou com o movimento, fez dez repetições, troca. E agora, o braço direito faz peito, o braço esquerdo faz crau. Isso, trocou. Se acostuma com o movimento, pode fazer devagar. Depois, faz mais dez repetições. E descansa. Vamos lá, terceiro exercício. Deitados de barriga para baixo. Vocês vão fazer com a perna, com a perna direita, pernada de crau. E com a outra perna, ao mesmo tempo, pernada de peito. Se ficar difícil, pode fazer que nem a professora Milena. Primeiro faz uma perna de crau, depois a de peito. Se acostumou com o movimento, faz que nem a professora Lara. Ao mesmo tempo. Faz aí umas dez vezes. E aí, troca, inverte as pernas. Agora, a direita faz peito. E a esquerda faz crau. Se concentra, pode fazer devagar, sem pressa. Pegou o movimento, faz dez repetições. Quarto exercício e último de hoje. Vocês vão deitar de barriga para cima. E vai fazer agora, com a perna direita, pernada de costas. E com a esquerda, pernada de peito. Ajeita ali o corpo, pode subir um pouco o tronco. Apoia os cotovelos atrás. Pode fazer aquele semicírculo que a gente treinou, desenhando no chão com a carne do peito. Para ficar mais fácil. Se acostumou com o movimento, inverte as pernas. Apoia os cotovelos atrás.